Olá pessoal, tudo bom? O nosso vídeo de hoje, a nossa receita de hoje é de um tempero caseiro, especialmente para carne. Vamos preparar um quilo de sal grosso, já coloquei um pouco no liquidificador que vamos bater pouco a pouco para não ficar tão pesado. Vamos usar folhas de louro, eu quero até aproveitar esse vídeo, essa oportunidade e mandar um grande beijo para Olindina e sua família lá em Belo Horizonte. Ficamos hospedados ali em sua casa durante uma semana e ela nos deu esses galhos ainda verdes de louro. Colocamos para secar e aqui está para nós prepararmos esse delicioso tempero. Que Deus possa continuar te abençoando Olindina, esposo e filhos, família em geral. E qualquer dia nós apareceremos aí novamente. Que Deus possa abençoar. Então vamos colocar nesse tempero, além de um quilo de sal grosso, folhas de louro, vamos colocar cominho, a quantidade eu quero frisar aqui que vai a gosto de cada um, ok? Cominho, corante, tempero baiano, páprica picante, páprica doce, amaciante de carne e fumaça em pó. Essa fumaça em pó é para a carne ficar com aquele gostinho delicioso de carne defumada. Fica maravilhoso. Temos aqui também pimenta calabresa e vamos começar. Já tenho um pouco aqui de sal grosso no liquidificador e vamos batendo pouco a pouco. Esses condimentos que eu ainda não coloquei no prato, vamos começar por ele primeiro, que é o amaciante. Gente, vamos bater pouco a pouco para não pesar o liquidificador, pouco, né? Ele não estragar e depois é só misturar. A páprica doce, vou colocar um pacote inteiro. Pessoal, Pessoal, à medida que nós vamos batendo, nós já vamos colocando um vasilhame e depois a gente mistura todos. Vamos colocar um vasilhame e depois a gente mistura todos os vasilhame e depois a gente mistura todos os vasilhame e depois a gente mistura todos os vasilhame. Vamos colocar pouco a pouco. Vamos ver. Se inscreva no canal. E aí pessoal, agora é só misturar. Então pessoal, aqui já está o nosso tempero, prontinho. É só misturar. Para ele ficar por igual. E fica maravilhoso. Vai fazer um churrasco. O nosso tempero já está prontinho. E outra pessoal, esse tempero também pode ser usado em outros pratos também. Mas ele é especialmente para carne. Está prontinho para uso. O nosso tempero para carne. E em homenagem a Olindina de Belo Horizonte. Eu vou colocar o nome desse tempero. Tempero de carne Olindina de Belo Horizonte. Então fica assim pessoal. Mais esse vídeo para o nosso canal. Mais essa receitinha aqui de Minas. E até o próximo, se Deus quiser. Até mais. Fiquem com Deus. E agora pronto. Para temperar aquele churrasco. Aquela carne deliciosa. Até mais pessoal. Fiquem com Deus. Tá bom. Churrasco. E agora pronto. O que é isso?